Eu cheguei pra gravar aqui na Cliquear e achei super interessante. Eles me deram uma listinha que eu vou ler pra vocês de 5 passos para economizar energia sem desligar o ar-condicionado. Porque a gente sabe que a energia vai custar mais caro, né? Aliás, tudo nesse país tá ficando mais caro e a gente precisa economizar. Estão pequenas coisas que a gente muda que pode baratear aí o uso de energia. Então, vamos lá! Primeiro, esteja atento ao local de instalação, né? Porque às vezes também a gente tem que ver a metragem, tem que ver o PTU certinho, pra não forçar mais e não gastar o dobro. Enfim, segundo, teorize a maior tecnologia da escolha, que é o inverter, que ele é mais econômico, ele não consome tanta energia, né? Ele possibilita uma economia de até 70% de energia, não é bacana? Não para pular aí não, tá? E entre os filtros de tempo em tempo, que a sujeira prejudica o funcionamento, reduz a vida útil do aparelho, além da saúde. Então, tá aí, gente, mais um diferencial, tá? Utilize a função timer, que às vezes a gente vai dormir à noite e acaba esquecendo, só vai ver no dia seguinte. Se você põe no timer, ele evita o uso desnecessário do aparelho. Então, ele desliga, gela o quarto, desliga num tempo e mantém ele fresco aí a noite toda, tá? Ajusta a temperatura adequadamente, sendo acima de 23 graus, tá? Que é uma boa média para adotar. Então, são cinco passos, parece simples, mas a gente acaba esquecendo, que faz diferença na hora de você economizar energia, tá? Cliquear, todo mundo conhece, instalação, manutenção, faz limpeza, tudo em matéria de ar condicionado. E essa semana, dando essas dicas bacanas para a gente economizar numa época de pandemia, onde tudo está subindo, inclusive a energia, tá? Beijo para vocês e até semana que vem com mais Cliquear para vocês.